Salve, salve galerinha, tudo beleza com vocês? Sou o Brother Peppa aqui fazendo mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando sobre auto-clique, belezinha? Não é hack, é simplesmente um auxílio para você que quer fazer Cosmo com mais facilidade e tem muitas outras coisas para fazer em vez de ficar clicando num certo botão, né? Vamos concordar que esse sistema de Cosmo é muito lixo Primeiro de tudo você vai entrar no site que está na descrição aqui Vai clicar nesse link aqui, nesse link verdinho aqui do meio Vai iniciar o download, é muito rápido e muito fácil, é coisa de segundos, é muito leve É um arquivo bem bobo, sabe? Bem simples Fez o download, né? Já tinha feito, vou fazer de novo aqui para vocês verem que não é nada de vírus Fez o download e vai abrir isso aqui, ó Belezinha? Voltando para o jogo Aqui você vai... deixa eu abrir aqui o auto-click, ó Olha lá É esse negocinho bem simples aqui, você vai ter que mexer em algumas coisas nele Abre o seu Cosmo Abrindo o seu Cosmo Você vai deixar ele no lugar certo aqui que você quer, né? Porque senão o click tem que ficar no lugar exato Bom, em opções, aqui vai ser o botão que você quer que ele usa No caso a gente vai estar usando o botão esquerdo Aqui é... a quantidade de click que ele vai estar repetindo, né? É o ciclo que você vai estar fazendo para ele estar repetindo, certo? Então vamos zerar aqui, né? Clear Para você zerar E vamos começar a fazer nosso sistema Colocou lá, vai em pick point, clica de novo, pick point, volta para o 1, click point e vai clicando e vai fazendo a sequência que você quiser, certo? Eu sempre faço a sequência de 1, 2, volto para o 1, 2, 3, volto para o 1, 2, 3, 4, volto para o 1, 1, 2, 3, 4, 5 Aperto o 1 mais uma vez Depois eu faço em síntese E depois vender, beleza? Esse é o ciclo que eu uso, beleza? Isso aqui não tem como você fazer e simplesmente deixar ele parado, fazendo Porque se sai algum Cosmo vermelho, ele vai pedir para você digitar se ele quer absorver ou não, entendeu? O mesmo serve para um laranja Mas isso é outra coisa, belezinha? Aqui você não precisa mexer Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero achar Aqui, ó Você tem que clicar nessa opção de baixo A minha já está marcada porque eu já estou usando A sua vai vir assim, marcada aqui em cima É só você clicar na de baixo porque ali ele vai fazer só um minuto e vai parar sozinho Aqui ele fica sem tempo limite, entendeu? Você faz o quanto tempo você quiser Você vem aqui e marca a opção Pronto Feito isso, dá ok E aperta F8 De uma forma simples e rápida Belezinha? Ele vai começar a fazer os cliques, ó Não estou apertando mais nada Você não consegue ver o meu mouse mexendo Beleza? Mas na sua tela você vai conseguir ver o meu mouse fazendo a movimentação completa Certinho? Bem Era isso Bem simples Bem fácil para estar dando um help Para estar dando uma ajuda para vocês E ele tem um pequeno defeito Pelo menos no meu PC acontece isso As vezes quando eu vou parar É F8 também F8 para iniciar e F8 para parar As vezes quando eu vou interromper Ele ainda continua clicando, entendeu? Então o que eu faço? CTRL, ALT e DEL Simples Você apertou CTRL, ALT e DEL Vai aparecer aquela telinha para você Você coloca Iniciar gerenciador Vai aparecer aquela telinha para você Você coloca Iniciar gerenciador de tarefa E Autoclick Vai parar sozinho Você não precisa nem finalizar ele Ele simplesmente vai parar sozinho Olha lá CTRL, ALT e DEL Parou Sem mais nem menos Certo? Esse é o único defeito que ele tem A única coisa que eu acho chata Bom É isso Espero ter ajudado E se acha que isso é um hack Vai tomar no seu cu Porque isso aqui não é hack Isso aqui é só uma ajuda E outro Esse sistema de Cosmo é um lixo Beleza? Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não vai cair o seu dedo Beleza?